Fala galera, Manny aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de Minecraft procurando o Herobrine na versão alfa E vamos continuar então, eu estava atrás de ferro pra fazer minha armadura Na visão anterior, eu vou continuar por aqui, garela, garela é complicado né Galera tá, vamos ver se consigo encontrar aqui as coisas, o Minecraft continua uma lagueira, eu não entendo o porquê disso Mas vamos tentar ir jogando aqui né, mesmo com isso tá É, eu fico um pouco chateado por já não ter conseguido isso cara, né, parece que tipo, não estou conseguindo avançar aqui na série cara É meio estranho isso, é meio estranho Essas coisas são muito demoradas pra eu conseguir aqui tá ligado, isso é muito ruim Fala sério, mas eu vou continuar aqui tá, depois com bastante recurso vamos começar na casa Eu estava pensando em fazer o seguinte Vamos tentar definir um local pra gente ficar, tá, vamos mudar completamente aqui ó, o meu plano Vamos começar a gostar da nossa casa É, tipo, uma casa definitiva e tal Aí, boa, o Minecraft voltou na normal FPS Aí, o que que a gente faz galera? A gente cria uma mina Tá, e dentro da casa, pra ficar mais seguro e tal, tá, vamos ter então a casa definida aí Como não tem como fazer cama, então a gente tem esse abrigo sempre fixo, tá Aí não precisa ficar toda vez procurando, tipo, querendo pra baixo da terra ou coisa do tipo Pra se proteger, beleza Eu estava pensando em fazer essa casa no meio da água Por incrível que pareça, aparentemente eu acho que é um lugar um pouco mais seguro Do que os outros lugares, tá Então vamos tentar levar isso daqui pro meio da água aqui Fazer uma iluminação legal, logicamente Não precisa ir muito lá pro meio, tá Ah, esqueci que esse aqui não agacha Vixe, como é que eu vou construir aqui, cara Se ele não agacha Tá Ah, aparentemente a respiração é... dura bastante aqui, cara Tá, eu vou colocar esse restante desses blocos aqui Então eu acho que aqui já tá boa Mas aqui isso eu acho que não tem necessidade Deixa eu ver como é que faz... Ih, vai pro lado aqui, é complicado também, né Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis pra cada lado, galera Eu acho que... Ops Vai ser legal Um, dois, três, quatro, cinco, seis Agora a gente puxa pra cá, vamos ver Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez e onze Acho que é assim, tá bom, tá Aí a gente tem essa base aqui Pra começar a funcionar a nossa casa, tá Lá que depois a gente pode aumentar, né Tranquilo, podemos aumentar, fazer sala de poções Se tiver poção aqui, né, eu acho que não tem De baú e essas coisas e tal Encantamento Também não sei se tem encantamento aqui Vamos descobrir depois Acredito que não Mas vai saber, né Nunca se saves Nunca se saves, galera Vai! Caraca, velho, complicado colocar um bloco nisso, velho Tudo bugado Não é à toa, né Não é à toa Bom, eu vou preencher aqui rapidão E já volto, ok? Bora lá Seguinte, galera Olha só com o que tá ficando Legal, né Muito legal O que eu vou fazer agora? Um, dois, três e quatro Mesma coisa pra cá Um, dois, três e quatro Um pra cada canto Vou fazer a caixa quadrada aqui Um, dois, três e quatro Tá? Aí depois a gente vai expandindo isso Um, dois, três e quatro Beleza Vamos juntar aqui, ó Show de bola Desse jeito, tá? Aí Agora aqui Aqui Ixi, vou precisar de mais pedregulho, né Eu tinha comentado que vocês vão fazer a mina Debaixo da casa, né Só que tipo, né Não vai dar Só se fizer um túnel Será que tem slime aqui? Bom, se não tiver A gente coloca um balde d'água lá Pra gente levar dano Pra gente descer, tá? Ó Vamos fazer uma Lógico, vamos fazer uma laje lá em cima, né Galera? Pra gente pescar lá de cima Isso que é legal Ah, eu nem sei se tem que parar de pesca aqui Complicado, cara Complicado Eu vou deixar espaço aqui pra duas portas, né Logicamente Agora aqui E aqui, tá? Aqui também Vou colocar mais um aqui Não, acho que aqui não Tirar Boa É Na sua lateral Vou fechar Eu não queria fechar tudo Porque tipo, eu gosto de janela, cara Eu gosto de janelas Ó Deixa eu ser uma janela grande Vou atrás também Vou colocar só dois aqui Dois aqui Vai lá Dois aqui E dois aqui também Ahn Ali em cima Pode usar madeira, né Galera Acho que é isso que eu vou fazer Colocar tábua Eu devia ter que colocar o topo aqui no primeiro andar também, tá Mas agora já era Agora já foi Prestei aqui rapidão, então E já volto Vocês precisam ficar adentos comigo aqui Pra ver se o Hiroby não vai aparecer Tá? No vídeo anterior eu fiz meio que uma zoeira A galera não gostou, né A galera gosta que tipo Que seja de Levar sério aqui, né Galera De terror E tipo Como eu tava procurando uma entidade Meu no Minecraft Não é muito legal ficar fazendo brincadeira Então Vou levar sério isso aqui, cara O bichão pode aparecer qualquer hora E eu tô brincando Não tem graça, né Cara Tem que esperar Ele aparecer A gente tá procurando ele, né Beleza, galera Vamos colocar as portas aqui Ótimo Também tem as escadas aqui já Deixa eu ver onde é que eu vou colocar A gente tá pra cima Acho que aqui, né Que isso? Caraca, velho Demora isso daqui Por que que a escada foi bugada? Alguém me explica isso Ótimo O que? O que que tá acontecendo? Será que eu vou colocar Ótimo Meu amigo Tá, deixa eu ver diferente Aqui Que isso? Por que que tá dando isso, cara? Não tô entendendo nada Deixa eu fazer um machado de Diamante, cara Diamante não De Ahn Cara, eu tô tentando Fazer um machado de ouro Sem mentira Por que que essa escada Tá bugada desse jeito? Alguém me explica Será que não funciona direito? Será que não tem como fazer escada aqui? Eu vou tentar a última vez, cara Tentar assim, ó Tá, não tem jeito Não tem jeito Vai pra fornalha Vai virar lenha Pra prender Pra não ser uma escada bugada Ahn Bom Será que ela não funcionou? Eu vou ter que fazer a antiga Será que existe a antiga? Aí existe Nossa, velho Eu vou precisar de uma Sei lá Quatro Acho que a quatro é pouco, né? Mas agora vai quatro mesmo Tá, vou fazer mais Vou fazer mais Fazer mais quatro Opa Não tem aqui, ó Caraca, errei tudo Ixi Esqueci como é que faz Como é que faz? É aqui, ó Tá Beleza Fica assim, então Deixa eu ver onde é que eu vou colocá-las Vou colocar aqui Tipo, não tem onde mais pôr, entendeu? Então fica aqui Escadaria lá pra cima Ó, certinho Eu coloquei duplo porque É melhor Só por causa disso, tá? Bom, aqui em cima Eu vou fazer assim Aqui em cima Eu disse que eu faria o segundo andar E aí depois a laje Ou disse que eu faria a laje aqui direto Não lembro Bom, eu não vou ter recurso pra fazer O segundo andar E depois a laje Tipo, três andares, né? Quer dizer, dois andares e a laje Então eu vou fazer assim mesmo, ó Boa Boa Boa, boa, boa E aqui Legal Seria interessante Deixar uma corte em table aqui também, tá? Aqui Eu vou colocar a tocha em volta dela Não tem como agachar aqui nesse jogo, cara Então não vai ter como pôr Vai ter que ficar assim mesmo Acho que eu vou colocar duas Por que duas? Só pra ficar parelho Ou podia colocar um baú Não, mas não vou colocar Vou colocar duas cortes em table assim Tá? Espero que não espalhe nenhum bicho aí em cima Deixa eu ver se eu consigo fazer o sapão Por que daí? Bicho, não existia o sapão aqui nessa versão Legal, né? Tá, vamos descer Não tem o sapão Não tem cama aqui também É... Eu preciso iluminar aqui no meio Então eu vou colocar Dois blocos aqui Como eu não tenho Glowstone ainda Nem tem como ir pro nether Nem tem nether aqui Vai ficar como se fosse Uma mesa aqui Tá, eu também não tenho vidro Eu vou ter que ir lá Pegar areia Só que pegar areia Essas horas aqui, né? Complicarão Não sei porque eu não fiz Baú também pra guardar meus itens Enfim Como não tem como dormir, né, cara? Acho que eu devia ter feito uma pá de diamante Pegar isso aqui mais rápido Mas vamos lá, galera Primeira noite A nova casa Vamos ver o que vai acontecer Bora lá Pegando um pack de areia aqui Já tá ótimo Eu já consigo fechar as janelas lá Vai ficar tudo show Bora, então Meio pack já foi Tem que ser rápido aqui, galera Se aparecer um esqueleto aí Eu estou Lascado Vai, 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 vai Ixi, agora quebrou Tá, vou ter que ir com Esse número aqui mesmo Vai lá E o bicho não corre ainda, cara Corre, meu filho Ah, tem que colocar as tochas aqui também, galera Na ponte Foi bom ter vindo pra cá Vamos spawnar bicho na ponte Boa, vai Agora tem que queimar tudo isso aí Obrigado Vai lá Vamos esperar as de queimar, galera Enquanto isso, vou fazendo alguns baús Pra eu guardar as minhas coisas, ó Fiz dois Ou seja, um duplo, né Ah, vou colocá-lo aqui também, ó Tá, vai ficar assim por enquanto Vamos cuidar aí Pra não aparecer nenhum mob e tal Ele não vai conseguir entrar, né Porque Aqui, parou Não tem como Só derrubando a porta, galera Só derrubando a porta Olha isso aqui da hora, velho Muito massa Canteio demais Essa era aqui Eu vi que vocês também estão curtindo Então, tá show Fica pensando que não mais vai amanhecer isso daqui, galera Ali, ó Boa Já tem trinta e Sete vidros aí Vamos fechar Estas janelas, então Deixa eu fechar essa lateral aqui Estão mais próximas Eu acho que Esse aqui já será suficiente Não, não será, não Precisa de mais vidro ainda Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Foram oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis Caraca, velho Estou ruim aqui na contagem Tá, beleza Ahn Vou esperar esse aí terminar, então Mais dois aqui Vamos dar uma olhadinha lá em cima de novo Ver como é que está Se não spawnou nenhum bicho Tá, já está de boas Acho que não vai spawnar Nada aqui em cima Não pode spawnar, né Vou dar uma olhada assim Nada de Herobrine Beleza, né, galera Será que tem como jogar pra dois Nessa versão aqui? Podia tentar, né Bom Com isso, galera Ficando por aqui Muito obrigado por assistir Espero que vocês tenham curtido Nos próximos episódios A gente continua, então, aqui A nossa procura pelo Herobrine Beleza Deixa eu dar as suas questões Pra estar fazendo aqui, tá Tem que ver como eu vou fazer Da minha mina Pra ir minerar Valeu E até o próximo vídeo, então, galera É nóis Tchau 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 Tchau